Quem é que passou o réveillon na praia? Aí, ó, na praia. Pessoal, quem passou o réveillon em Matinhos? Eu perguntei na praia, eles não levantaram o Matinhos. Tá com a mão, velha, cheia de micose. Porra, micose até no cu, pessoal. Fui passar o réveillon na praia. Tá a história real pra vocês. Passou o réveillon na praia. Eu não dirijo. Eu não sei dirigir. Eu sou uma meba. Eu não dirijo. Quem dirige lá em casa é a beleza. A derrota que dirige lá em casa. E assim, eu não sei, senhor, quais as mulheres que dirigem aqui? Você dirige, moça? Se dirige? Ela dirige bem? Ela dirige bem? Dirige? É, pilota de furra. Legal, que carro que você tem? Um Celta. Vai fugir de quem? Dos guardias de bicicleta você vai fugir. E é capaz de eles te pegarem, de bicicleta. Eu não dirijo. E a gente foi dirigir com minha mulher em qualquer lugar. Eu evito dar com ela. Eu prefiro pegar Uber. Ela dirige bem. E a gente foi pra praia. Dá 100 quilômetros. Aqui pra praia a gente foi 100 quilômetros. Nós levamos seis horas. Porque segundo ela, é dirige com segurança. Essa senhora entra no carro lá em casa. Ela arruma o cabelo dela aqui. Passa um grampo aqui, um lápis. Arregaça as mangas. Parece que ela vai pro Mad Max. Estrada da Fúria. E eu sou a ameba que eu seguro o GPS e vou dizendo direita e esquerda. Ela põe no GPS, ela faz o caminho que ela quer. Isso é real. Eu moro aqui no bloqueirão. Liguei aqui o GPS e passamos as espinhas pra nós rir. Aí, vou explicar pra vocês o que acontece. Eu não sei dirigir, mas eu li as regras de trânsito. A faixa da esquerda é pra que jeito que anda rápido, certo? Pra quem quer ultrapassar e vai com a molesta pra ir embora. A faixa da direita é pra nós andar. Se a pista é de 100, minha mulher anda na faixa da esquerda, a trinca. No lugar que eu se carreir rápido. Aí o que a beleza faz? Ela fecha o vídeo dela, deixa meu ouvido aberto. Pra ela ir xingando as pessoas. Porque o povo ultrapassa nós pela direita. E buzina e manda nós tomar no cu. E ela tá aqui xingando todo mundo aqui, ó. Ela tá aqui, o vídeo dela fechado, o meu aberto. Ela, sai da frente, porra! E eu tenho que acalmar. Sai da frente! Eu falo, Fabrício, o menino tá vendendo bala. E ela vai, e os caminhão ultrapassando nós pela direita. E ela fala, bela ultrapassagem! Você fez uma vantagem do cara. E só eu tô escutando isso. E aí as pessoas ultrapassam nós e xingam ela. Só que ela não escuta. Porque tá aqui, o xingamento passa por mim e vai pra ela e ela não escuta. Que os caras passam, olham pro cara e falam, Ah, sai daí, ó, vagabunda! E ela tá, o que que ele disse? O que que ele disse? E eu não quero causar entreveiro. O que que ele falou? Eu falei, ah, ele mandou, eu falo, Deus acompanhe. Juro que isso é real. Estamos perto do pedágio. Viu um caminhão cegonha pra passar nós. Um caminhão cegonha. Que tem duas carrocerias. Que os 500 carros naquele caminhão. Caminhoneiro tatuado. Que eu via tatuagem do caminhoneiro tatuado. O palhaço. Não, os caminhoneiros bigodão. Caminhoneiro raiz. Caminhoneiro ouvido. Um caminhão cegonha ultrapassa animais. Pela direita. E eu tô incuído assim, em cima do banco. Porque se bater, bate em mim. Eu sou o primeiro a morrer. Meu ouvido aberto. Eu com a cara já cheia de mosquito. Comendo... Aí o caminhoneiro vindo. Aí pariou com nós assim. O caminhoneiro... Pá! Sai da fita, ô caralhuda! Aí na hora eu tava de máscara. Aí ela falou... Ele falou o quê? Eu falei... Nada. Só que ela ouviu, caralhuda. Ela falou... Vai tomar no cu! Aí na hora eu baixei a máscara pra falar. O cara falou... Cara, desculpa. Vai, vai, desculpa. E o cara me conheceu, o caminhoneiro. E o carro ficou emparelhado. E ele... Porra, é uma senhora? Eu falei... Sou, vai, tudo bom? Você quer? Tudo bem? E aí ela... Você tá dando moral pra esse filha da puta? Aí o cara... Você tá me chamando de filha da puta? E minha mulher mandou um xingamento pro cara que resolve qualquer briga no trânsito pra mulheres. Mulheres, presta atenção nesse xingamento. O motor... O caminhoneiro falou... Você tá me chamando de filha da puta? Minha mulher, puta, do outro lado, falou... Ah! Pega no meu pau! Ah! Aí eu falei... Pega no meu pau! Né? Só que ela falou... Pega no meu pau! O caminhoneiro reduziu, tipo... E nós fuma... Ela falou... Tá vendo como a violência resolve? Falei... Você acabou de falar pro caminhoneiro que você tem pau. Ela falou... Mas eu nem tenho, você sabe. Tudo bem, Fabio. Eu sei que você não tem pau. Mas o caminhoneiro não sabe. Agora eu fico imaginando esse caminhoneiro no grupo dos caminhoneiros. O cara para num poste... Manda mensagem e fala... Véio! A lenda! A lenda! Acabei de encontrar a minha sociária na BR. E digo mais... Ele tá comendo um traveco gostoso! E ainda dirige pra ele. Meu digita... Você chamou...